Amor, o sol está se pondo, um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo, que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração, o que eu vou dizer Um dia você vai ter filho, se uma família construir Eu sei que a vida lhe trará muitas alegrias Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim Tenha certeza você era tudo o que eu queria Que pelo seu amor o impossível eu faria Perdoa por te amar assim Perdoa, eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada, nada Espera, último abraço, espera Aqui nosso retrato leva Pode seguir a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Perdoa por te amar assim Perdoa, eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada, nada Espera, último abraço, espera Aqui nosso retrato leva